Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre disponibilizando vídeos novos no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. No vídeo de hoje eu vou apresentar duas formas de realizar uma mesma subtração. Temos aqui 7.512 menos 4.527. Primeiro eu vou fazer a subtração utilizando a técnica conhecida como pedir emprestado. Veja só, de onde tem 2 a gente não tira 7, a gente tenta pedir emprestado aqui do vizinho. A gente tem 1, eu vou tirar 1 daqui, então aqui vai ficar 0 por enquanto. 1 que eu tirei dessa ordem vale 10 na ordem anterior. Como eu tinha 2, com mais 10 eu passo a ter 12. Agora 12 tira 7, fica 5, até porque 7 mais 5 é 12. Agora a gente olha para a próxima ordem. De onde tem 0 eu não tiro 2, eu vou tentar pedir emprestado aqui do vizinho, aqui tem 5, eu vou tirar 1 daqui. Como aqui tinha 5, eu tirei 1, vai ficar 4. O 1 que eu tirei daqui vale 10 na ordem anterior, eu tinha 0, eu passo a ficar com 10. 10 tira 2, fica 8, aqui está. Agora, olhando para a próxima ordem. De onde tem 4 eu não tiro 5, tento pedir emprestado do vizinho, aqui tem 7. Pegando 1 emprestado daqui, aqui vai ficar apenas com 6. O 1 que eu peguei daqui vale 10 na ordem anterior, eu tinha 4, com mais 10 eu passo a ter 14. 14 tira 5, fica 9, até porque 9 mais 5 é 14. Agora, 6 tira 4, fica 2. Então o resultado é 2.985. Agora eu vou utilizar uma técnica conhecida como técnica da compensação. Veja só, de onde tem 2, eu não consigo tirar 7. Então eu aumento 10 aqui, só na minha imaginação. Então em vez de 2, eu vou ter 12. 12 tira 7, fica 5. Como eu aumentei 10 aqui, para compensar, eu aumento 1 aqui na próxima ordem, porque 1 nessa ordem vale 10 na ordem anterior. Então eu aumento 1 aqui, aqui fica 3. De onde tem 1, eu não consigo tirar 3, eu aumento 10 aqui. Aqui fica 11. 11 tira 3, fica 8. Aqui está. Como eu tive que aumentar 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui. Então aqui fica 6. De onde tem 5, eu não consigo tirar 6, então eu aumento 10 aqui. Aqui fica 15. 15 tira 6, fica 9. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 aqui. Aqui vira 5. Finalmente 7 tira 5, fica 2. E o resultado é o mesmo, 2.985. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Diga também no seu comentário qual forma você acha mais fácil, a primeira ou a segunda. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!